Antes de a gente passar especificamente sobre o InnovaClaus, acho que vale a pena aqui fazer uma breve apresentação do que é a conservação internacional. É uma organização não-governamental que atua em mais de 40 países, com atuação até 2013 com foco na parte de criação de unidades de conservação, principalmente, e conservação da biodiversidade. E, a partir daquele ano, reformulando a sua atuação para as estratégias mais ampliadas, além do fortalecimento do capital natural, ampliando para a atuação em base de desenvolvimento territorial, com foco em governança territorial e também na parte de produção sustentável. Então, a gente reformulou a estratégia de atuação da CI para ampliar também a sua atuação. No caso, a gente atua aqui no Brasil, praticamente no Biom Amazônia, no Cerrado, na parte da Mata Atlântica, principalmente, a atuação. Já atuou no Pantanal, recentemente tivemos que sair de lá em função de que acabou os projetos naquela região, nós terminamos também a atuação. E nós fizemos um recorte aqui de Amazônia, porque o Inovacá tem um foco de atuação na Amazônia Legal. Então, a gente vai procurar aqui focar também a parte de atuação da CI na Amazônia. Bom, como todos sabem aqui, mas não custa relembrar, a Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, 59% do território brasileiro, em torno de 24, 25 milhões de habitantes em toda a região, 772 municípios, 100% do Biom Amazônia brasileiro e 20% do Cerrado. O Biom Amazônia brasileiro está na Amazônia Legal. E aí está 33% das florestas tropicais do planeta e 20% da água doce. Então, todo esse contexto aqui, relacionado também a outras informações, por exemplo, distribuição de densidade demográfica na Amazônia, eu estou fazendo um pouco desse apanhado para depois a gente focar de como o Inovacá atua na Amazônia, logicamente com foco na implementação do Código Florestal e do Cadastramento Ambiental Rural. Então, só por aqui, a gente já vê alguns grandes desafios para a implementação do CAR. Então, você tem comunidades isoladas, povos e comunidades tradicionais também dispersas na Amazônia, em grandes áreas de floresta, em grandes dimensões etc. Então, esse é um desafio. E a concentração nas áreas que são do arco do desflorestamento. Aqui, um pouco também em relação aos municípios, onde está a maior riqueza, logicamente, nas concentrações urbanas. Então, tem sempre aquela questão de discussão. Onde está a maior parte florestal, está o menor IDH da Amazônia, por exemplo. Então, esse também é um outro grande desafio. E aqui também uma outra imagem, só para a gente ter um mapa, de onde estão os territórios e distribuição territoriais na Amazônia. Em termos de áreas protegidas, unidade de conservação em terras indígenas, os assentamentos rurais, o desmatamento, os eixos de logísticas, por exemplo, que estão previstos para a Amazônia ao longo dos anos. Então, a gente vê as grandes hidrelétricas, as linhas de transmissão, as rodovias. Então, esse foco de construção, tudo isso nos embasou para a gente também atuar na reestruturação da atuação da conservação internacional na Amazônia. Essas informações são todas fontes de um documento que foi elaborado pela GIZ em conjunto com o BNDES, lá, que foi no fundo da Amazônia. Isso são informações de 2012, num documento chamado Desafios e Oportunidades de Atividades Produtivas Sustentáveis na Amazônia. Isso aqui ajudou muito a gente, além também, lógico, de informações do IBGE, da fronteira agrícola. A gente percebe que essa fronteira agrícola avança, principalmente, nas regiões e nas áreas onde tem uma logística de integração, no caso, as rodovias, principalmente, e as partes de grandes obras de infraestrutura na Amazônia. Tudo isso relacionado, mais a vinculação da pecuária, vinculado com... São causas, por exemplo, dos grandes desmatamentos que ainda ocorrem na Amazônia hoje. E aqui, logicamente, em função desses vetores e de outros que ocorrem, os menores, hoje, os desmatamentos de pequena escala, por exemplo, que ocorrem em assentamentos, em pequenas comunidades. Esse é um grande desafio, porque o monitoramento via satélite, hoje, não consegue acompanhar. Eles precisam de metodologias específicas para isso. Mas, o que a gente observa é que teve um decréscimo no desmatamento, principalmente, considerando ali 95 e 2004, que foram as maiores taxas de desmatamento, e uma redução para um nível, hoje, que a gente considera um pouco que ele se mantém nesse nível, mas, ainda assim, é uma taxa muito alta de desmatamento, em torno de 5.400, 5.100 km². Então, isso é uma taxa considerável para desmatamento, isso representa muito. Se a gente acumular em 10 anos, serão 50 mil km². Então, ainda é uma preocupação a gente reduzir essas taxas de desmatamento e, ao mesmo tempo, mantê-las no nível controlável. Então, em função desse contexto, nós, como eu falei, reestruturamos a atuação da conservação internacional na Amazônia e dividimos, vamos dizer assim, as áreas de atuação em territórios prioritários. Então, a gente tem o Amapá, o Estado inteiro, com uma atuação muito forte lá com o governo do Amapá. O Centro de Endemismo de Belém, que é uma área diferenciada, porque ali 70% da área foi desflorestada, então, a agricultura, o agronegócio é o que domina a região, principalmente com produção de palma. A gente, inclusive, está agora com uma parceria com uma das grandes empresas que atuam no setor, que é a Agropalma, para desenvolver um processo mais ou menos parecido com o que está se pensando para o Mato Piba, que é um processo que está chamando lá de paisagens agrícolas sustentáveis, de como restaurar essa área em termos de biodiversidade, em termos de inclusão social, em termos de desenvolvimento econômico, a partir de uma commodity, mas, ao mesmo tempo, elevando esse índice de biodiversidade, restauração de água, etc. Então, essa é um pouco da preocupação de um projeto que a gente inicia esse ano junto com a Agropalma nessa região. Então, vai ser um grande desafio aqui. O Caiapó, junto com o Fundo Amazônia, a gente tem uma parceria lá de um fundo, que atua também nessa parte de manutenção da floresta em pé, com valorização dos ativos do capital natural dos indígenas, de produção sustentável, de desenvolvimento territorial, etc. Na Calha Norte, a gente está discutindo uma parceria com o governo do Estado lá para atuação em três florestas estaduais, junto com um grupo de outras organizações, o ISA, o IMAZON, o IEB, não me lembro agora o outro, Iaberú, se não me engano, mas vamos atuar ali em três florestas estaduais também para desenvolvimento de negócios a partir da floresta. No Tapajós, uma discussão ainda, um processo ainda em discussão também, com potenciais doadores, estamos discutindo potenciais doadores para uma estratégia também de implementação do Tapajós, eu vi que tem um colega aqui lá da região, então, para uma iniciativa ali de ampliar a atuação que é muito bem sucedida na Floresta Nacional do Tapajós em termos de manejo comunitário, o envolvimento direto da comunidade, fazendo desenvolvimento florestal, produzindo madeira certificada comunitária também. Então, expandi essa iniciativa para outras seis florestas estaduais naquela região, que estão desde Itaituba até Santarém. Na BR-319, um processo muito interessante do governo do Amazonas, em que pese o contexto político que ocorre lá no Estado, mas o governador, a partir da COP21, retomou toda uma outra iniciativa para o Estado do Amazonas, que eles estão chamando de Matriz Econômica Ambiental do Estado, uma iniciativa superinteressante que, se bem efetivada, implementada, realmente vai dar um salto de desenvolvimento do Estado, total, porque eles estão chamando de um terceiro ciclo de desenvolvimento. Eles dizem que foi borracha, foi a zona franca de Manaus, agora eles estão querendo apresentar um outro processo de desenvolvimento em que tenha floresta como principal ativo para o desenvolvimento, com biotecnologia, com desenvolvimento de cadeias produtivas florestais, etc. Então, essa é uma outra iniciativa. E, na parte das três fronteiras, junto com Acre e Rondônia, Rondônia, na verdade, a gente vai ter essa reunião no próximo mês com o governo do Estado lá também, que eles estão solicitando apoio para várias iniciativas. E, no Acre, a gente iniciou uma articulação com o governo do Estado para a implementação também de alternativas econômicas baseadas em floresta, relacionadas à biodiversidade, dentro de um sistema de incentivos ambientais que eles já estão desenvolvendo no Estado. Então, essas são as áreas de atuação com foco principalmente na redução do desmatamento para a valorização dos ativos do capital natural da região, com foco, logicamente, com o desenvolvimento territorial integrado. E aí, logicamente, a gente tem uma atuação mais regional, que é o InovaCard, que vem ajudar um pouco, contribuir no processo de desenvolvimento dos Estados, para como os Estados possam se aperfeiçoar no processo de implementação do Código Florestal e, consequentemente, dos instrumentos de gestão, que é o cadastramento ambiental, a cota de reserva ambiental, enfim, os programas de regularização ambiental, todas essas iniciativas. E aqui cabe só um esclarecimento antes de passar para a Gabi. Nós, nas primeiras avaliações que nós fizemos, nós levamos em consideração a questão numérica. Quantos números de cais, quanta área, qual era a área. Basicamente, fazer uma análise do que o serviço florestal já apresenta nos seus quadros. Mas a gente percebeu, em discussão com os Estados, a partir das experiências, dos intercâmbios que nós fizemos com os Estados, que essa linha de base que a gente utiliza hoje para fazer o acompanhamento da evolução do número de cadastro da área cadastrável, ele não é uma base que reflete a realidade dos Estados. Então, se a gente observar, o Acre já fez 120, se não me engano, mais de 120% da sua área cadastrável. Então, isso não é uma lógica que não cabe. Então, o que nós estamos discutindo com o governo federal, com a equipe lá do Deus da Ará, que esteve aqui ontem, com o governo do Amazonas, que já se colocou à disposição para ser um experimento dessa potencial revisão de uma linha de base que seja mais próxima da realidade. Então, a ideia é a gente fazer uma discussão com os órgãos que já fazem cadastro no Estado, o órgão de assistência técnica, o próprio IBGE local, o próprio serviço florestal, IBAMA, etc., todos esses órgãos sentarem para dizer qual é o número real de imóveis que consideram propriedades e posses, tem realmente no território que eles precisam ser cadastrados. Então, a gente está nessa discussão, então, provavelmente, a gente vai iniciar. Então, esse relatório que a gente apresenta hoje é um relatório menos numérico e mais qualitativo para que a gente não apresente dados numéricos que sejam equivocados, que não representem, basicamente, a realidade que está no campo. Então, a Gabi vai apresentar aqui um pouco um panorama geral do que é o InovaK e os resultados dessa avaliação. Bom dia a todos. Só para esclarecer, eu acho que vocês receberam um release em mãos desse relatório que o Eugênio citou, que a gente vai apresentar os dados agora. Ele está disponível no site, ele é de um panorama, de uma situação até dezembro de 2015, mas um pouco atualizado com as informações de agora, do começo desse ano, que, por incrível que pareça, janeiro e fevereiro foram meses bem ativos nas Secretarias de Meio Ambiente da Amazônia. Então, para vocês entenderem esse relatório, de onde ele vem, como os dados foram gerados, eu vou apresentar todo o projeto do InovaKar de que forma que a gente trabalha. O InovaKar surgiu no início de 2013, dentro do Observatório do Código Florestal, na dúvida que ontem foi falado, acho que o Valmir, se não me engano, comentou, na dúvida de como seria implementado o Código Florestal e de que forma a sociedade civil teria como acompanhar a implementação do Código Florestal. E surgiu o InovaKar para ser um projeto de monitoramento. A gente tem o apoio da CLUA e é realizado pela Conservação Internacional. Ele tem duas bases fortes, que uma é de monitoramento e o acompanhamento da implementação do Código Florestal e a outra é de intercâmbio técnico. Por quê? Porque, além dessa dúvida de como a sociedade civil poderia acompanhar a implementação do Código Florestal, também se via, lá no começo de 2013, uma disparidade muito grande entre os estados da Amazônia na implementação do que eles já tinham de regularização ambiental. Já se tinha alguma coisa no Mato Grosso, muita coisa no Mato Grosso, em Pará, alguma coisa em Rondônia. E se via uma discrepância muito grande entre os estados de que forma que eles tinham a estrutura para implementar o Código Florestal que tinha sido lançado um ano antes. E, a partir do ano passado, claro que todo o tempo a gente veio com apoio técnico e nas trocas de experiências a gente acaba fazendo esse apoio técnico entre os estados. Mas, a partir da segunda fase do Inovacar, a gente teve uma atuação mais forte na elaboração de documentos técnicos de apoio, de subsídio ao debate público. A gente tem o nosso site, que é inovacar.org.br, que é uma plataforma de conhecimento onde a gente tem nele um blog que acompanha as atividades do Inovacar, as trocas de experiências, as atividades dos estados. A gente tem, ali do outro lado, vocês podem ver os indicadores, porque a gente faz o acompanhamento a nível estadual com as secretarias de meio ambiente dos estados, dos nove estados da Amazônia Legal. A partir dos indicadores, aqui, a partir de indicadores de CAR, que foram elaborados para se ver a diferença da aplicação do código florestal nos estados, para tentar entender qual estratégia cada estado estava seguindo para realizar o apoio aos pequenos proprietários, para reforçar a sua estrutura para poder implementar o código florestal. Então, aqui, a gente tem os indicadores de cada estado, você pode entrar no estado de interesse e ver o andamento, a evolução do CAR nesses estados. Por enquanto, a gente só tem os indicadores de CAR, porque foi o que andou, de fato, nos estados até agora, mas, agora, esse mês, a gente está atualizando esses indicadores de CAR, deixando eles mais enxutos e mostrando, de uma forma mais geral, como cada estado, porque os estados, a maior parte deles, já se estabilizaram na sua estratégia de cadastramento. Então, hoje, a gente pode fazer uma fotografia do estado, de que forma que ele está implementando o código florestal, o CAR, e a gente vai partir para indicadores qualitativos de PRA, agora, para entender como cada estado vai elaborar o seu programa estadual de regularização ambiental. só para comparar o que aconteceu da regulamentação do código florestal e de que forma o Inovacar atua. Antes do código florestal, a gente tem, já foi falado ontem muito, de toda essa experiência do Mato Grosso e do Pará na regularização ambiental. Então, o Inovacar elaborou dois documentos técnicos que trazem o histórico detalhado de como foi a regularização ambiental no Mato Grosso, de como aconteceu no Pará, alguns pontos de Rondônia e do Acre também, e um outro documento de perspectivas e desafios para a implementação do CAR, vendo a conjuntura, a situação que existia em 2013, de muita dúvida de como seria, de fato, implementado o código florestal. A partir da publicação, depois do código, a gente tem, em 2014, o início do CAR, com o lançamento dos decretos, onde o Inovacar lançou o primeiro relatório, os decretos saíram em maio, o primeiro decreto saiu em maio, que foi quando começou a contar o prazo do CAR, e a gente tem um relatório que traz um baseline, uma linha de base de como os estados estavam naquele momento para começar a implementar o CAR. Então, começou a contar o relógio do CAR e a gente via nesse relatório, nesse baseline, a gente pode, se vocês acessarem lá no site, na biblioteca, ele está disponível, a gente vê que os estados, apesar da Amazônia ser a região que tinha já experiência com regularização ambiental, apesar do Mato Grosso e do Pará serem estados avançados na regularização ambiental, frente ao novo Código Florestal, mesmo depois de dois anos da sua publicação, eles não tinham se estruturado, eles não estavam ainda preparados para receber aquela responsabilidade de pôr o CAR de fato no chão. Em 2015, em maio de 2015, quando a gente teve a prorrogação do CAR por mais um ano, o InnovaCar lançou o segundo relatório de acompanhamento do CAR e do Pravo, da Amazônia. E, nesse segundo relatório, a gente vê que a Amazônia era o estado mais avançado em cadastros, em número de cadastros, muito por conta desses cadastros que subiram do Mato Grosso e que estavam sendo contabilizados também, os do Pará, apesar de eles estarem subindo só agora, mas que esses cadastros vindos antes do Código Florestal, eles precisam de uma adequação, uma adaptação ao novo Código Florestal, ou o que eles pedem. Então, 43 mil cadastros do Mato Grosso e 130 ou 150 mil cadastros do Pará vão ter que passar por uma adequação para que eles tenham todas as informações desse CAR de agora. E, nesse ponto, de maio de 2015, a gente já via boas experiências na Amazônia, que a gente já podia replicar elas. Uma delas é a municipalização do Pará, que, apesar do Ladilson ter apresentado que tem dificuldade, que algumas secretarias de meio ambiente municipais não conhecem o CAR, não estão mobilizados para o cadastramento, a gente vê muitos municípios que estão à frente no Pará, estão à frente no cadastramento, muito por conta da lista de municípios embargados pelo MMA, e aí os municípios precisam fazer 80% de CAR do território para poder sair dessa lista de embargo. Então, isso reforça a proatividade do município em fazer o CAR de fato. E a gente via também uma outra experiência exitosa, o Eugênio comentou, se eu não me engano, o Acre tem quase 200% de água cadastrada, não 120%. E, no Acre, a gente viu que é o único Estado que tem infraestrutura própria, que criou uma infraestrutura própria para fazer o cadastramento, para apoiar os pequenos proprietários para o cadastramento. Então, ele conseguiu alcançar esses 200% de água cadastrada com essa infraestrutura própria, com o atendimento próximo aos pequenos proprietários para fazer o cadastramento. Então, a gente já via essas duas experiências exitosas na Amazônia que poderiam ser, que já iam sendo compartilhadas nas nossas trocas de experiências. e, hoje, nessa situação de finalizar o CAR em maio, daqui a menos de 40 dias, quase 35 dias para finalizar o CAR, a gente lança esse terceiro relatório, que é o que vocês têm o release em mãos e que está já disponível no site para vocês acessarem, que é um relatório da situação até 2015, até dezembro de 2015, mostrando de uma forma mais qualitativa, e não em cima daqueles indicadores que eu mostrei antes, mas de uma forma mais qualitativa. Como que andou o CAR, que, basicamente, andou em número de cadastros e de que forma avançou o PRA. Agora, sim, o PRA avançando em dois estados, de fato, e Pará e Mato Grosso avançando no PRA e outros estados já em discussão. Então, eu vou apresentar aqui para vocês bem rapidinho. Eu tentei pensar alguns pontos bem característicos de cada estado para apresentar aqui para vocês. Claro que, no site, vocês vão ter uma análise muito mais aprofundada de cada estado e de como está a sua estratégia, mas aqui eu tentei pinçar alguns pontos só para colocar um pouquinho de curiosidade em vocês para entrarem no site e lerem lá nossos relatórios. Então, no Pará, a gente vê a municipalização do cadastramento e já o avanço do PRA com o decreto estadual e a instrução normativa. Então, hoje, o estado do Brasil que tem a regulamentação e o passo a passo de como aderir ao PRA, o único estado é o Pará. A gente tem também a Bahia, que também tem a regulamentação, mas que ela está sendo revisada porque ela foi feita antes do Código Florestal. A gente tem o Mato Grosso, que fez uma grande mobilização com os médios e grandes proprietários por conta do licenciamento ambiental para fazer o CAR, mas que ainda falta um esforço grande para alcançar os pequenos proprietários. E eles já têm um decreto estadual que institucionaliza o PRA, mas que não tem ainda o passo a passo de como aderir ele. O Acre, com essa experiência de ter uma infraestrutura específica para o cadastramento, e está em discussão a elaboração do PRA. Aqui um asterisco de uma observação importante que o Acre é o Estado que vem colocando, vem trazendo a assistência técnica e extensão rural à ATER desde o início na discussão do PRA. Porque, de fato, o que a gente vê é que, para a gente ver o que o Ricardo Ribeiro falou hoje de manhã, vendo a gestão ambiental, de que forma, como cumprir com o código e maximizar a produção das propriedades sem ter o código florestal contra a produção agrícola, a gente precisa ter a ATER fazendo, dando apoio a essa gestão, principalmente, para os pequenos produtores. Rondônia teve um grande esforço na divulgação do CAR. Posso estar enganada, mas acho que é o Estado que mais fez a divulgação do CAR. eles têm outdoors, têm 0800 para tirar dúvidas de CAR, têm camiseta, os carros plotados, envelope para entregar o CAR. Então, é o Estado que mais divulgou, que mobilizou a população para fazer o CAR e já tem o seu PRA em discussão da mesma forma que o Agri. O Amazonas com um CAR diferente, que anda um pouquinho mais devagar no número de cadastros, mas que tem muito mais qualidade no seu cadastro, porque ele junta a regularização ambiental e a regularização fundiária. Lá, Gilson, falou do problema de sobreposições, de grilagens, de CARs sobrepostos. Então, lá no Amazonas, por mais que ande mais devagar e que as distâncias são quilométricas, a logística é muito difícil e tudo mais, eles têm um CAR com a qualidade que não vai acontecer, provavelmente vai acontecer muito menos esse problema das sobreposições. Tocantins e Maranhão foram estados que fizeram algumas capacitações com as Secretarias de Meio Ambiente. Tocantins faz mobilização nas feiras agrícolas, faz mutirões nos escritórios de ater nos municípios do interior, mas que, principalmente no Maranhão, ainda não teve a estratégia de cadastramento implementada de fato, que a gente vê muito do que venha de quem tem interesse em fazer o CAR se cadastrando. Roraima e Amapá são estados que tiveram dificuldade, dificuldades do estado em comprovar certidões, enfim, no caso de Roraima e do Amapá em acessar os recursos para poder ter uma estratégia de cadastramento implementada. Então, eles ainda não andaram com o CAR, que a gente vê de cadastro, é um número muito pequeno. Aí, a nossa outra base de atuação do Inovacar, dos intercâmbios técnicos, eu participo do Inovacar desde 2013, e lá, naquele momento, onde a gente, a sociedade civil, tinha muita dúvida de como o Código Florestal seria implementado, os estados também tinham muita dúvida de como eles fariam com aquela demanda que eles receberam do Código Florestal, como que eles fariam para colocar aquilo em prática. Então, para nós, como sociedade civil, fazendo o monitoramento dos órgãos de meio ambiente, dos órgãos governamentais, era muito difícil a gente chegar na Secretaria de Meio Ambiente e ter informações de como eles estavam pretendendo fazer aquilo. Quando a gente fazia as perguntas de qual vai ser o apoio aos pequenos proprietários, tudo é vai ter, nós vamos fazer, a gente está pensando nisso, mas sempre era muito difícil de chegar a eles, eles eram muito fechados, até que conseguiram se estabilizar e, hoje, apesar de serem fechados, a gente fazia trocas de experiências, a gente tinha oficinas que juntavam os gestores e os técnicos das Secretarias de Meio Ambiente, mas, mesmo assim, eles ainda ficavam um pouco com o pé atrás, principalmente a sociedade civil fazendo um papel de juntar os gestores, os órgãos governamentais. hoje, o que a gente tem no decorrer desse tempo, eles foram internalizando a demanda do Código Florestal, foram se tornando mais seguros para poder mostrar para a gente, sociedade civil, o que eles estão fazendo. Então, hoje, a gente não tem grandes dificuldades em fazer o monitoramento, em ligar para eles e perguntar as coisas, em ir até o Estado e ficar sabendo como que eles estão avançando. A gente tem esse acompanhamento mensal com os Estados, às vezes em visitas, às vezes telefone. Então, a gente não tem mais esse problema de chegar no Estado e saber de que forma ele vai fazer. E, pelo contrário, a gente recebe a demanda do Estado. A gente está com um problema com o cadastro nos assentamentos rurais. A gente está com uma discussão, essa questão que o Eugênio colocou do número de imóveis cadastrados e da área cadastrável, que a gente vê que são números muito diferentes do que tem no censo de 2006 e o que tem, de fato, no território dos Estados. Então, é uma demanda que a gente está recebendo deles. A gente precisa discutir isso, a gente precisa aprofundar isso. Então, hoje, a gente já está em um ponto em que a gente consegue, de fato, apoiar e tornar mais efetiva a implementação do Código Florestal nos Estados da Amazônia Legal através dessa troca de experiências, a gente levando o que em alguns estados deu certo e que pode funcionar no outro ou o que já foi tentado lá no Pará e que, de fato, não tem como, não vai dar certo, não adianta tentar aqui também. Então, a gente está conseguindo apoiar eles dessa forma. E aí, para concluir e elencar aqui alguns desafios que a gente vê dos Estados, porque o nosso monitoramento é, em nível dos Estados, de que forma que eles implementam. Então, quais são os desafios que eles enxergam, que a gente detecta nos nossos monitoramentos? Então, a gente vê a diferença grande entre os Estados, no avanço da implementação do Código Florestal nos Estados, a falta de recursos financeiros e de recursos humanos, tanto para o cadastramento como para a validação, que é um ponto muito importante a questão da validação, da análise e validação, porque, por mais que a gente tenha um módulo que o Deus apresentou ontem aqui para a gente, por mais que a gente tenha esse módulo automatizado, tem uma pessoa atrás do computador, na frente do computador, que está dando o ok ali, que está analisando o que o sistema está mostrando e está dizendo se está certo ou não. E essa capacidade de fazer, de dar conta dos processos, porque hoje a gente tem um passivo ambiental que vai ser regularizado. e a Secretaria de Meio Ambiente tem um passivo processual de analisar todos esses CARs para que o PRA seja, de fato, implementado. O módulo de análise e validação é a questão da sobreposição, a regularização fundiária, por mais que ela não seja levada em conta no CAR, por mais que o CAR seja só ambiental, não seja fundiária, não adianta, porque o fundiária causa problemas para o ambiental, para o CAR. Então, a sobreposição, todas essas sobreposições que a gente vê, um tanto é de... que a gente não vê, na verdade, que a gente imagina que tenha, que os estados estão com medo. Os estados também não sabem, eles também não enxergam o geoespacializado, os CARs do seu estado. Isso só tem no SICAR, só no federal. Então, os estados também não sabem, eles imaginam a quantidade de sobreposições que vai chegar quando abrir o módulo de validação para eles. Então, por mais que o sistema seja todo automatizado e tudo mais, vai chegar um momento que vai estar... as propriedades vão estar um quebra-cabeça tudo desunido ali em cima e não vai encaixar, não vai ter como ir para frente. Para a questão do PRA, os estados veem, as Secretarias de Meio Ambiente veem a importância de que o PRA vire uma ação de governo de fato, porque precisa ter incentivos econômicos para que o PRA seja colocado em prática, precisa ter a atuação do governo estadual da ATER para que isso aconteça de fato. A regulamentação e a elaboração dos parâmetros técnicos do PRA, para criar o PRA, o Programa Estadual de Regularização Ambiental, os estados precisam ter a construção dos parâmetros técnicos, precisam ter apoio jurídico para a regulamentação, e isso muitos estados não têm. Então, a gente vê o PRA fez o decreto e a instrução normativa através de consultoria, de contratação de consultoria. A gente vê que os estados precisam buscar isso fora, e os estados que não têm recurso acabam ficando com uma dificuldade. Dentro do Observatório do Código Florestal, a gente está tentando construir um guidelines para os estados para facilitar isso. O Inovacar também vai ajudar apoiando alguns estados a construir o passo a passo de como fazer para chegar no PRA. Mas, de fato, a gente não tem perna para apoiar a regulamentação como um todo. A definição dos papéis na implementação do PRA, que é essa questão da TER, que eu falei, que é muito importante que a TER esteja aplicando o PRA, apoiando a implementação do PRA, mas isso não está sendo discutido ainda com eles. E integrar o CAR à gestão rural das propriedades, que foi o que o Ricardo Ribeiro apresentou hoje de manhã, e a importância de tornar o CAR uma coisa mais... Um cadastro, não só um cadastro de feições ambientais para morrer ali, mas que ele seja a base para a política ambiental e para a gestão das propriedades como um todo. E é isso. Obrigada. 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 Obrigada.